Atenção tripulantes, estamos aqui sofrendo uma turbulência, então paciência, porque daqui a pouquinho vai passar. Nosso piteiro aqui ele voa com turbulência galera. Bom, deixa eu ver onde a gente pode ir, eu tô vendo ali que tem um oásis, ok, mas pra cá tem... Legal esse lugar véi, essas montanhas aqui, interessante, é bom pra gente fazer altas drift no céu aqui ó, e ir desviando. Olha que bacana, vamos continuar voando aqui, vamos explorar. Enquanto estava voando aqui, consegui localizar, pelo que parece, eu não sei na verdade, se é um tiranossauro rex, ou um caixa. Deixa eu descer aqui, tô parecendo um urubu né, voando em volta. Opa, e aí, tranquilo, chegar aqui por trás ó, ó. Ah, é pequenininho ó. Oh, 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 ih, que isso? Olha que agressivo. Aí, vamos lá, vamos. Toma, ó, peguei. Deu uma mordida pelo menos. Tá, eu vou tentar dar uma investida nele. Só tenho que acertar exatamente o ponto. Aqui ó, quase, quase. Quase acertei. Aí, 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 aí. Acertei, agora acertei. E ele me acertei também. Aí, aí, aí. Ih, bati a cabeça na montanha aqui. Então vou dar o fora daqui, tá ligado, meu irmão? Voando mais um pouco aqui, encontrei uma família. Vou chegar aloprando já. Eles estão dançando aqui, eu acho que fazendo algum tipo de ritual, pelo que parece. Chegar aqui ó. Toma. Mordi. Vamos girar. É que piteira tem que incomodar, galera. Piteira é incomodativo mesmo. Ó, eles tudo reunidos aqui. Opa! Eu vou tentar furtar a carcaça deles. Eu vou incomodar eles. Aí, eles saem de perto da carcaça. Eu pego e levanto o voo. Eu sei que estamos sendo bem incomodativos aqui, mas não tem problema. É assim mesmo. Ó, mais uma vez. Ai, passei aqui perto. Ó, um se levantou já de novo. Eles tinham deitado, mas não dei trégua. Aqui ó. Acertei a mordida. Beleza. Aí, muito bom. E olha só, tá chegando o Triceratops ali também. Ih, rapaz. Ó o Triceratops ali, ó. Nossa! Quase me acertou. Na verdade, eu acho que me acertou sim. Eu tô com sangramento. E é uma família de espino que nem tinha visto essa família. Opa! E aí, espinossauros? Eu acho que tem... Peraí, tem um piteira dormindo ali? Eu acho que tem um piteira dormindo. Manda amizade, vamos ver. Aí, amigo. Amigo? Posso participar dessa família? Eu tô vendo que vocês adotaram piteira, então... Eu acho que não tem problema, né? Ó. Amigo. Vou deitar. Aí, beleza. Deitei aqui. Fiquei ao lado dele. Parece que tá tudo bem. Eu te odeio. Tá... O cara evoluiu aqui, Pokémon. Tá bom? Ok. Pelo menos ele ficou grande agora. Vou me levantar aqui e fazer uma coisa. Deixa eu ver. Já pode distribuir? É, dá pra distribuir. Agora eu tô seguindo o cara. Eu não sei pra onde ele tá indo. Eu acho que ele foi caçar. Não sei. Tô aqui com ele. Tá dando umas voltas aqui. Vou mandar amizade. Mostrar que eu tô seguindo ele. Eu não sei se ele me viu. Aí, deu uns gritos aqui. Tá, ele desceu ali. Mas não é o meu objetivo seguir bem ele agora. Porque tem um espinossauro aqui, ó. Nossa. Desci que nem uma bala. Olha, ele tá vindo pra cá agora. Eu acho que ele vai me ajudar. Aqui é o espinossauro. Encontrei o espino. Venha. Vamos pegar. Eu acho que ele vai caçar o espino. Será que ele tá com muita fome? Não sei. E aí, e aí, e aí? Caraca, passou perto. Mas não tem problema. A gente tá indo bem. Aí, mordi, mordi. Acertei. Caraca, me acertou também. Nossa. Não. Piedade, senhor espino. Piedade. Ele quebrou minha perna. Eu vou deitar aqui. Aí, deitei. Ó, o espino tá olhando pro outro lado. E o piteira tá vindo aqui. Piteira, me ajuda. Ele quebrou minha perna. Legal. Bem louco. E também... Me deixou com o sangramento sinistro. Vamos, traz pra cá, piteira. Traz pra outro lado. Isso, piteira. Boa, boa. Aí, ó. Estratégia. Isso mesmo. Deixa eu descansar aqui. O bom é que o espino tá indo embora, né? Ele não quis me eliminar. Um trabalho. Ó o espino aqui. Como ele me poupou, eu vou fazer o seguinte. Eu não vou atacar ele. Mandar amizade. Ó, pronto. Aqui, ó. Mandei amizade pra ele. Não sei se ele vai querer. Eu acho que não. Eu acho que ele não vai querer, não. Tudo bem que eu ataquei ele antes, mas... Não precisa ter rancor. Amigo, aqui, ó. Mandar amizade de novo. Ó. Isso aí, ó. Tô tentando domesticar ele. Vamos ver. Ele parece que tá de boa. Ó, eu tô indo pra lá agora. Eu vou deitar aqui. Pra mostrar pra ele que eu tô tranquilo. É, eu acho que ele não quer saber também. Ah, você... Tá, não vou confiar. Não vou confiar. Não dá pra zoar muito. Vocês viram que o espino ali tava já meio brabo, né? E também... Tá lá ainda. Tá lá ainda. E também, agora que eu percebi que o nosso amigo foi embora. Deixou a gente aqui. Não acredito nisso. Voando mais um pouco aqui, consegui localizar o meliante. Eu acho que o Tiradossauro Rex. Vou passar aqui derrasante. E é o Tiradossauro Rex mesmo. Ah, ha, 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 ha. E aí, Tiradossauro Rex? Tá de cabeça baixa aí? Calma aí. Aqui, ó. Vou dar um oi aqui. Toma. Uma mordidinha de leve. Ha, ha. Opa, e aí? Só quero dar uma briscada. Aí, ó. Mais uma briscadinha. Essa vez eu acertei. Vou dar um girinho aqui, ó. E... Foi. Peguei de novo. Nossa! Ah, essa doeu. Essa doeu. Eu não imaginava que você tacar desse jeito. Deixa eu me afastar aqui. Ó, tem um espino ali na água. Ok. Vamos pousar. Pronto. Nossa! Olha a minha vida. Quase que eu fui pra vala agora. Já tá ficando de noite também. Pelo que vocês podem ver. Olha, tem ali, ó. Cara, com a outra piteira. Vamos dar amizade. Mandei um gritinho aqui. Aí, ó. Mandei outro grito pra ele. Vamos pousar. Aí, pronto. Ele é bem grandinho. Maior que eu. Não dá pra chegar muito perto também, né? Vai saber. Não dá pra chegar muito perto, mas eu tô... Ui, ele tá muito machucado. Eu poderia atacar ele. Adeus! Olha só aqui. Temos uma carcassinha. Vamos lá então. Vamos descer. Fazer que nem um urubu aqui. Ficar girando. Até chegar na carcaça. E... Ah, não. Muito lerdo. Vamos embora, vamos embora. Aí, perfeito. Beleza. E o vento tá forte aqui pelo que eu tô sentindo. Vou comer. Aí, eu dou umas beliscadas. Pronto. Aí, ó. Maravilha. Agora a gente tá conseguindo recuperar ali, ó. Como vocês podem ver. Eu tava morrendo de fome, velho. Tava achando nada. Se eu não me engano, aqui... Eu acho que tem um laguinho. Era onde a gente tinha visto aquele espinossauro lá. E aquele piteira. Isso, 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 isso. Tá. Acho que já tá bom assim. Vambora. Levantar o voo. E bora lá. É aqui na frente. Espero que sim. Vou até utilizar o faro aqui. Vamos ver. Será que... Vai funcionar? Não. Infelizmente, não. Ah, não tem problema. Ali tá o laguinho, ó. Já tô visualizando. Já não tem mais ninguém aqui. Vamos agora utilizar aqui a velocidade. Nossa. E foi. Perfeito. Chega mais rápido, né? Claro. Aí, ó. Maravilha. Estamos aqui no laguinho, então. Vou tomar uma água. Olhar em volta pra ver se tem algum bichando por aqui. Tomando conta. Parece que o território agora está completamente livre pra gente. Vou tomar água e tá, né? E depois a gente toma um banho já. Porque... Tá fedendo. Que nojo. Entrar na água aqui, ó. Ei. Caraca, velho. Tá afundando. Não dá pra pescar. Tá, vamos ir pra cá. Pronto. Beleza. Agora sim. A gente tá de boa. Olha só aqui. Tem um sarco, velho. Tá dormindo. E aí, sarco? Opa, opa, opa. Com certeza eu não vou me aproximar, né? Obviamente. Olha, ele tava ali deitadão. Bem tranquilo. Com a carcaça dele. Eu nem enxerguei esse bicho. Então, o território agora é do sarco. Será que tem outro sarco por aqui? Não. Pelo que eu tô vendo, não. Só tá ele. Bem de boa ali ainda. Tá. Pousar aqui. Dar de cabeça no chão. Uma belê. E tomar água. Muito bom. Isso. Vamos refrescar. Mas bom, pessoal. Vai ficando por aí aqui, então. Espero que você tenha gostado. Se divertido. Por favor, deixe seu like, comentário e se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito. Grande abraço a vocês. Tudo de bom? Espero que vocês tenham gostado. Só vou dar uma voadinha aqui agora. Ah, eu queria tentar roubar a carcaça dele aqui, ó. Só pra zoar. Mas ele tá bem na carcaça. Vai ser complexo fazer isso. Ah, mas aqui tem uma, ó. Beleza. Ui, tem tiranossauro Rex. Tem tiranossauro Rex ali. Caraca, eu acho que é aquele mesmo tiranossauro. E aí, Rex? De boa? Dá uma mordida nele. Dá uma mordida nele. Ficou nervoso, hein? Ficou bravo. Beleza. Mas bom, então é isso. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Valeu a todos. Não se esqueça de deixar seu likezinho e principalmente o sininho. Pra receber as notificações dos próximos vídeos. Valeu. Até mais. E tchau. Fui. Já me afastei aqui. Deixar esse teituário pra esses grandes predadores. Vou ficar bem de boa dormindo aqui, ó. Tchau. 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 Tchau.